Ei, antes de ver o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para todos os seus amigos. É nóis! Vem cá, satanás! Eu vou pescar! Rapaz, os peixes podiam vir já tratadinho e assado, né? Mas não, velho, tem que pescar. Hoje eu vou pegar uns 200 peixes. Não, uns 100. Não, uns 2 só tá bom. Hoje, amanhã e depois da manhã. Ai, nossa, o garapé tá lindo pra tomar banho. Ai, eu vou aproveitar que não tem ninguém e eu vou tomar banho só de calcinha aqui. É isso mesmo, aproveitar que não tem ninguém aqui. Nossa, mas tá tão lindo o garapé. Ai, mas só tem esses carros passando. Será que alguém vai descer? Ah, acho que ninguém vai descer aqui não. Vou tomar banho é assim mesmo. Uma banho só de calcinha aqui. É isso mesmo. Eita que eu não consigo mais pegar nada aqui nesse rio. Desde quando se transformaram aqui em cidade aqui. E toda hora passa carro. Não dá um peixe aqui mais nesse rio aqui. Égua até doida, é? Deus que me livre. Mas as mutucas não vão embora. A primeira vez, as mutucas, a velha e a ir embora e a serra não vão. É doida, moleque. Vai, maconagem! De onde foi que tu veio, índio? De novo, índio? Não tem pai não. Vai procurar teus pais pra dentro. Fica me perseguindo. Tu veio me perseguindo desde o caminho ali, índio. Que é cidade aqui. Se algum ser humano te ver, ele vai te matar, desgraçado. Vai-te embora daqui. Calor, né, índio? Índio, depois que construíram a cidade aí, né? Que fica passando moto aí, aí nunca mais ficou frio aqui nesse garapete. Vocês lá conseguem pegar algum peixe lá na cidade de vocês? Consegue não, né, índio? É difícil, né? Pois é, rapaz. Muito chato. Ah, eu ator... A buzade tá aqui já. Tamo aqui, pai. Quase cinco horas de tempo. Já tá quase anoitecendo e não pego nada. Tá muito chato. Toma, 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 toma. Índio não gosta de pescar? Índio acha muito chato. Tu acha chato, mas tu passou o dia inteiro aqui me olhando pescando, né? Ah, índio, vai. überall, lá, 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 lá. Coư, tchau. Ai que Deus, tão azumbaninho aquele cigaratão, tá tão geladinho Santinha tomando bem no garapê, rapaz Vou já dar uma brechadinha no nela, ela é boa azul né Ah, agora eu vou tirar o short, não tem ninguém mesmo Olha a Santinha é muito boa, você é doida Eita Santinha, boa Ela é muito bonita a Santinha né índio Que diabo tá fazendo aqui, satanás, não tava pra ali Régua, não tem família não índio, vai procurar dois pais lá vai Eu tô aqui brechando a Santinha, tanto que ela é boa Índio, vai lá e pega uma roupa dela, eu vou fazer ela sair peladinha daí Isso, vai lá e pega mais uma lá, ela vai ficar sem nada, vai Ai nossa que banho gostoso Índio, pega tudo, pega logo calcinha, pega tudo, vai lá índio Vai lá, pega logo tudo, ele vai trazer calcinha Vou ver se não vem ninguém aqui Tinhão, sem vergonha Santinha, Santinha Tinha, tu tá me brechando né Não, Santinha, não, eu não tava te brechando não Tá sim, seu sem vergonha Santinha Pera aí tia, pera aí tia Quase eu pego porrada Santinha, mas eu vi ela, tá de calcinha, é muito boa Né índio, tu atende de novo, seus demões, eu vou te matar Não, não, não índio, não, não índio Índio não queria nada, índio só queria roupa de caipira Ai índio velho safado, índio velho roubou todinha minha roupa Eu fui tentar prejuar só criança, minha santinha, só de calcinha Mas índio, eu vou matar esse diabo, índio desgraçado, eu vou te matar desgraçado Eu roubou todinha minha roupa assim Tchau, tchau